Fala pessoal, beleza? Aqui é o BigC, bem-vindo ao BigTech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje, eu vim falar de um assunto que tem assustado muita gente, que é a questão das multas da Receita Federal em cima de smartphones. Bem, eu fui multado, fui multado no MidiGS2, fui multado na casa dos 302 reais, mas os 200 de taxa, 505 reais. Pois bem, o que eu queria falar nesse vídeo é que tem muita gente fazendo um alarde do caramba, que não sei o que, que não dá mais pra comprar importado, que você deve ser multado, que não sei o que. Calma, a gente tem que respirar, o brasileiro é muito afobado com essas coisas de impostos e toda essa burocracia, é muito afobado, a gente tem que dar dois passos pra trás e tentar visualizar a situação como um todo. Meu celular ficou três meses na Receita Federal pra ser multado. Isso prova que a Receita Federal não tem capacidade técnica de analisar produto a produto, e eles não podem sair multando deliberadamente, porque senão dá de multa na cara. Porque tipo, imaginem só, você acha que pra multar um objeto é fácil? Não é tão fácil assim, ele precisa ir pro canal vermelho, do canal vermelho passa na mão de um analista, do analista e vai lá e multa. Isso é muito demorado. Vamos supor que seja 15 minutos pra tributar um objeto. Quatro objetos por hora, um analista trabalha oito horas aí. Quatro vezes oito. Vai dar aí trinta e dois. Trinta e dois vezes eles devem trabalhar de segunda a sexta. Vinte e quatro. Vai, vinte e quatro. Né, vinte e quatro dias por mês. Sete cento e sessenta e oito pacotes por mês. Vamos supor que o Curitiba tenha cinco mil pessoas pra fazer esse trabalho. Daria um total de três milhões de encomendas. Três milhões e oitocentos e quarenta mil encomendas tributadas e multadas. Só que deve ter duzentos analistas em Curitiba pra multar esse tipo de encomenda. Ou seja, é totalmente inviável a Receita Federal fazer a tributação e multa de todas as encomendas que passam em Curitiba. Até porque daria mais trabalho e mais custo manter cinco mil analistas da Receita Federal em Curitiba que não tem espaço pra isso. Cinco mil pessoas é muita gente. Porque você tem que lembrar que um canal analista desse ganha sete a dez mil reais. Então é muito dinheiro, é concurso público, é chefia desse pessoal todo, é mais gastos com transporte, com comida e toda essa avalanche de coisas que vem junto com ter mais funcionários pra tributar mais. Então assim, pode ter sido um teste até por conta do novo sistema do Correios que permite que a Receita Federal facilite o processo de comprovação de valor. Que é o momento que eles esperam que você comprova o quanto você pagou naquilo. Porque antes era mais complicado, porque você ia direto na agência, você não tinha uma plataforma online que você se comunicava com os órgãos de fiscalização. Não, você não tinha. Você tinha que ir até a agência ou esperar um cronograma, ou esperar uma carta, ou essas coisas que aconteciam antes. Se hoje em dia não acontecem mais por causa das minhas importações. Então assim, só pra acalmar o seu coração, parecer geral da coisa, não entre em pânico. Esse negócio daqui a pouco passa, já tem gente aí relatando que tá passando os celulares de 100 dólares fácil, né? 100 dólares declarado. Tá passando aí, não tá sendo multado. Isso talvez tenha sido mais um teste da Receita Federal em tentar tributar e multar todo mundo, né? Mas, como eu digo, nós ganhamos em números. São milhões de incomandos que passam em Curitiba contra alguns funcionários da Receita Federal que, né? Tô ali pra arrancar um dinheirinho nosso e dar um cafezinho pro Temer. Mas relaxe, sem pânico. E não caia na conversa das pessoas que falam Não, temos que parar de comprar um importado porque vai ser todo mundo multado num caro nessa história. Melhor você fazer o que você acha mais certo. E se você quiser acreditar na minha opinião, relaxa. Tá tudo certo. O mundo não acabou ainda, ok? E vale lembrar que eu tô vendendo um tablet PC e um Vanimix 2 também. O link tá aqui na descrição. Caso eu não tenha vendido ainda. Caso eu tenha vendido, muito obrigado a quem comprou. Mas, caso eu não tenha vendido, o link tá aqui na descrição, ok? Valeu, falou e até a próxima. Passa, mano.